Oi pessoal galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje temos LaLiga e jogo de ida da semifinal contra o Monster City da UEFA Champions League então se preparem que o jogo vai ser interessante e uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é se o canal bater mil inscritos antes de fevereiro até dia 30 de fevereiro ou dia 29 de fevereiro de janeiro, foi mal, até dia 29 de janeiro ou 30 de janeiro o mês de fevereiro todo vai ser 2 vídeos por dia e sábado e domingo terá 3 vídeos por dia então é isso né, vamos pra cima e primeira partida vai ser o confronto da LaLiga né vamos botar o time 2 pra jogo o jogador da base ali está expulso né vou trocar ele pelo da base, jogo o lateral aqui pra jogar na lateral e vamos pra cima, não, dessa vez vai ser o jogador da base que vai na lateral e vamos pra cima do Real Sociedade tentando estar só ali da nossa segunda posição, vamos embora 0 a 0, atenção, vai bater gol bateu bem exato o Betis tem gol eles conseguem empatar o jogo olha só na tela pra gente rever cobrança de córner direto pra área e depois vem um cabeceio de quem sabia o atenção, se fizer retoma a frente do jogo gol frio segunda partida do episódio né confronto contra o Almiria, time 2 vai novamente para o jogo e se embora penalidade 0 a 0, atenção gol bateu com confiança vale o empate, atenção, partiu gol gol lá vem o escanteio na área bom corte o escanteio era perigoso a bola sai vem outro escanteio gol que jogo vem chegando bem o ataque que chance pra empatar gol gol o árbitro marca falta e vai levar perigo atenção, olha o gol gol gente eu espero um jogo movimentado com bons lances dos dois lados vale a pena conferir vilani cara a cara pra empatar gol de quem não desiste no finalzinho no finalzinho pra empatar o jogo hora da verdade jogo de ida pela UFA Champions League terceira partida do episódio time titular descansado para esse confronto contra o Manchester City primeira partida em casa tempo limpo e é isso vamos pra cima simbora fó e aí o que fez é o jogo Olha a chance do 1 a 0 GOOOOOOOL Quem bate com tranquilidade Converte o pênalti Última partida do episódio Confronta contra o Raio Valecano Time 2 Vai pro jogo Porque a próxima partida Vai ser o UEFA Team Pro League De volta contra o Manchester City Que a gente perdeu de 1 a 0 E temos chances de pelo menos Empatar em 1 a 1 e levar pra prorrogação em pênaltis Mas agora o foco é a Liga Simbora Bem no lance Tira o cruzamento Boa enfiada de bola Bateu pro gol GOOOOOOOL ABERTO O PLACAR DO JOOGO Vesta toda delas Vesta toda delas Na área Lançamento pelo alto Perigoso Ele recebe das costas GOOOOOOOL BRANCLIAR Que dá um passo de ir pra final E a nós Também Inter de Milão E Milan Reeditando aquela semifinal Que teve nessa temporada No ano passado Eles também Pode A gente tá na frente 2 a 1 O Manchester City tá na frente Aqui 1 a 0 A gente vai ter desfalque Para essa próxima partida Contra o Manchester City Rapaz não tô muito confiante Se a gente vai passar Aí vocês vão ter que esperar Até sábado Porque a partir de amanhã A gente volta com o camarão A gente vai fazer essa semana toda Com o camarão E ainda tá valendo Não vamos esquecer De se inscrever no canal Pra ajudar a bater A meta de mil inscritos Assim que bater mil inscritos Antes de fevereiro A gente vai fazer o mês todo De fevereiro Com dois vídeos E sábado e domingo Vai ter três vídeos E pra mim saber Que você está Até esse exato momento Do vídeo Já deixa o seu like Assim eu vou saber Que você chegou Até o finalzinho Do vídeo E é isso né Vou deixando o vídeo Por aqui Até a próxima Valeu Falou E eu fui I know you told your friend You're not okay